Música Eu não vou fazer mais nenhum depoimento, eu vou até passar a palavra para minha colega Maria Rita, se ela quiser fazer um agradecimento de todos nós, porque não ousaria já a essas alturas e a essa hora inovar em relação aos temas que foram discutidos aqui. Eu quero deixar um abraço muito afetuoso para todos os participantes desse seminário e dizer que as luzes da ONU, nossos arbitriões aqui com a ONU e com também o Centro Internacional de Justiça de Transição, são muito importantes para nós, porque nos trazem lições muito significativas nesse momento em que nós precisamos ter a coragem, a força e a criatividade de fazer o que as melhores comissões da verdade fizeram, no sentido de entender que a Justiça de Transição é esse processo que exige uma concepção holística no sentido de que nós temos que pensar em memória, em reparação, em verdade, mas também em justiça e nós temos que colocar de uma forma muito forte aqui no nosso país a questão da Justiça, né? Porque Justiça não é uma questão... Justiça é uma questão do Estado de Direito. E as pessoas têm direito, quando nós não recomendamos a Justiça Privada, não aprovamos a Justiça com as próprias mãos, as pessoas, as vítimas, têm direito à Justiça. É um prazer estar aqui juntos, nós somos diferentes, precisamos aprender a enriquecer com essas diferenças, que os hoje vão ser diferentes, compreensão, e quanto mais a gente dialogar, mais vai estar próximo de atingir o objetivo. Além de todas essas realidades que viram aqui, tem uma que eu, pessoalmente, tenho muita importância. Para mim, foi uma surpresa que estou experimentando na comissão, que é ver a natureza humana expulgindo na sua frente, na sua variedade, na sua surpresa, no seu mundo esperado. Por exemplo, se você encontrar uma mãe que tem câncer, o médico informa que ela tem dois meses de vida, ela comunica ao médico que ele está enganado, que ela não vai morrer, e vai não enterrar o filho. O médico disse para a senhora, me desculpe, estou falando de nome da ciência, a senhora tem dois meses de vida. O médico disse, vou lhe mostrar que o senhor está enganado, o senhor mora depois que enterra o meu filho. Cinco anos depois, encontramos a alçada, pegamos a mãe, ela enterra, faz um discurso na hora que está enterrando o filho, diz que está ali, ela vai ficar junto, agora já pode morrer, e morre em dias depois. Os dois meses, o senhor apreciou para o médico, converte-se em mais de cinco anos. Na mesma hora, no outro cadáver, a gente informa o pai, e o pai, em condição do seu filho, que estão testando só o acidente, ele acaba de ter certeza. Ele diz, não, não é meu filho, não, não é seu filho, não, esse senhor viveu aqui em casa, brigou comigo, brigou com a mãe, brigou com os filhos, com os irmãos, disse que não é meu filho, que é uma família, enterra ele com a família toda. E a gente não pode julgar, porque pode ser uma atitude cômoda, mas pode ser não querer viver o oceano de dor que está por trás da primeira despedida. Então, pode julgar, porque a comissão, ao lado desses objetivos concretos, que somos pai, não há condições de ser, e também o outro lado, que pessoalmente me fascina, que é ver como um homem é que exerce o ver, a natureza humana brilhando intensamente na sua frente. Eu sou convencido que, quando a gente apresenta o relatório, tem que ter sempre essa esperança, vai mudar um pouco o mundo, vai dar uma esperança, de alguma maneira, quanto em pouco, vai ser melhor. Eu estou absolutamente convencido que, depois que cerrar nosso trabalho, cada um de nós também vai ser uma pessoa melhor. Eu já falei mais de todo mundo, mas eu queria só uma notícia rolar a pé. Dizer para o derrô e para o delegado da Ativa, está na nossa lista de audiência. A Mariana e o Guaraci podem confirmar que eu disse isso. Em segundo lugar, algo que eu me esqueci de dizer, e que vários oradores aqui lembraram, é que uma parte importante do relatório são as recomendações. As recomendações nós trataremos do presente. Por exemplo, a questão dos currículos das academias militares continuam igual. Continuam os currículos e continuam absolutamente os mesmos. Nós temos que debruçar a questão das polícia unidade. É um absurdo que haja 15 projetos de reforma do aparato de segurança no Congresso, e até hoje, nada foi mudado do que a ditadura nos legou. A questão da educação e a questão da justiça também. Não quer dizer que nós, por não sermos o tribunal, não estamos trabalhando no sentido de acabar com a impunidade dos perpetradores de violações de lei. A deputada Luizia Lamentini, que está me olhando aqui, pode estar certa que isso... Ela está certa de que essa questão dos óbvices que hoje, presentes, que tornam impossível pelo ao Poder Judicial a responsabilização dos perdedores, nas recomendações, certamente nós vamos tratar disso. Boa tarde, muito obrigada, Jorge, por essa parte. Eu fiquei por último, não sei porquê, mas enfim... Fecho de olhos, fecho de olhos. Agora é muita resposta. Não, eu só queria dizer, porque a pergunta que veio, acho que foi, o Del Roio, não tenho certeza. Não, foi você que fez a pergunta. Como criar no Brasil um clima mais favorável, inclusive a nossa própria atuação, e a democracia tal como ela ainda está se consolidando? Eu acho superimportante a gente saber, infelizmente, que tem muita gente, nas redes sociais principalmente, que acha que foi isso mesmo, que a ditadura foi bem feita, que tinha gente que queria aqui implantar uma ditadura muito pior, então o que eles esperavam? O clima não é totalmente favorável à nossa atuação. Não que vão fazer nada conosco, mas é triste saber. O país não está completamente unificado numa mentalidade progressista, plenamente democrática, numa ideia de que você tem que sim abrir os porões, dizer o que aconteceu no passado, enfim. E muito menos para pensar em, eventualmente, punição de torturadores. Então, nós temos um papel muito importante nas recomendações e tentar entender que a ditadura foi um... Porque nós não podemos cair no erro de imaginar e de passar para a sociedade que só quem sofreu com a ditadura foi quem teve preso, quem foi torturado, quem teve familiares desaparecidos. Esses foram os que mais sofreram. Esses são as vítimas, sem reparação possível, inclusive. Mas é muito importante que a gente tente mostrar no relatório e nas recomendações que a violência social brasileira, hoje, é herdeira de muito do que se fez naquela época, de muita supressão de direitos, do medo de falar, do medo de denunciar, da continuação das torturas, como já foi dito aqui, nas polícias. E que esse abismo social, esse fosso que ainda separa quem tem medo da polícia e quem é a favor que a polícia mate o bandido, esse abismo social começou a se aprofundar lá. Eu não sei se nós seremos capazes disso. Claro que só a Comissão da Verdade não será. Nem teríamos tanto espaço. As recomendações são o final do nosso relatório. Mas seria muito bom que o nosso trabalho criasse um clima de debate que isso possa ser mostrado. Eu vou só contar um dado. O Del Roy falou de tantos números importantes. Uma pesquisadora norte-americana revela que, de todos os países que tiveram ditadura na América Latina, o Brasil é o único país cuja polícia, hoje, depois da ditadura e em diante, mata mais do que matou durante a ditadura. Só que mata os anônimos, mata aqueles que as mães têm medo de... Como as mães do tempo da ditadura tinham medo, mães de classe média, mães de classe alta, pais e mães, tinham medo de procurar seus filhos, para que, de repente, elas podiam ser mortas ou outros filhos podiam ser atingidos, as mães das periferias continuam tendo medo. Em maio de 2006, no rebote dos crimes horríveis que o PCC cometeu contra agentes públicos, policiais, bombeiros, etc., morreu na periferia de São Paulo, um número maior de jovens do que durante a ditadura inteira. Isso nem ao menos é público. Tem livros sobre isso e tudo, mas são livros que as ONGs que trabalham com essas chamadas mães de maio conseguem publicar. Então é muito importante que não pareça uma página tão virada assim, que a gente mostra o que ainda está repercutindo hoje e quem são as vítimas hoje. Acho que é o melhor que nós poderíamos fazer. Obrigada.